Isso não tá certo. A gente quis ganhar tempo, enrolou o cara por um dia. Não aconteceu nada. Ah, mas também nada tá dando certo, né? A luz não acorda, o Jefferson Rosas cai, agora esse merda desse Valdez. Ah, mas muito disso é a gente que plantou, né? Apostou alto demais. Agora você tá jogando do lado de lá também? É isso? Eu tô aqui trabalhando sozinha nesse muquifo há dias pra resolver nossa situação de convivir com você? Eu e Teodoro tomamos 24 horas prendendo gente pra tirar o Valdez de circulação. A gente não comeu, a gente não dormiu, só executamos nossa parte do seu plano. Como é que você tá sozinha? Eu quis dizer... Você quis dizer que nosso trabalho vale menos, que só o seu é audacioso, genial, decisivo, né? Se você tivesse me escutado lá atrás, a gente tinha prendido a Lourdes e forçado ela a fazer um acordo. Ah... Tudo isso porque eu não ouvi o grande Júlio Pedravaso, não é isso? Exatamente. Você é um babaca, sabia? Quem é babaca? Quem é babaca? Quem é babaca? Hum? Só um... O queashi, quem é babaca... Tchau, tchau.